Olha como o Chico tá, como o Chico tá grande, olha, o quadril de Chico, como ela larga a barriga, segura Florinha, que então tu fica magra. a augura a expectativa é que o sujo ajude a melhorar as políticas públicas de combate a doença Com esses dados, a gente pretende apoiar a Secretaria Estadual de Saúde em tomadas de decisão.